A Juventus tratou o Maradona e o Napoli como se fossem a escória e a peste. Mas Diego não ia tolerar esse tipo de racismo. Maradona lutou cara a cara com seus detratores. O que ele fez naquela partida contra a Vecchia Senhora deixou todos sem palavras. Aos 71 minutos, com o placar empatado em 0 a 0, o Camisa 10 pegou a bola e saiu correndo, deixando um punhado de rivais no chão. Mas então o derrubaram. A barreira estava a 5 metros, um campo pesado. Dois jogadores se aproximavam. Ele e Petty, seu companheiro, que não queria tocar a bola porque dizia que dali não seria possível marcar. No final, um passo de Petty que não me la voleva dar. Não me la voleva dar, porque ele tinha... Para Maradona, dava na mesma. E foi assim que o líder dos doentes de cólera desafiou a física. E acertou a bola no ângulo para dar para a cidade discriminada a sua primeira vitória contra a Juventus. Atual campeã da Copa da Europa, da Série A e da Taça Intercontinental. Rábia, bronca e luchar contra a adversidade são combustíveis de Maradona. Combustíveis que usam sempre. Eles gritaram para ele se limpar, mas Diego os obrigou a lavar a boca. O camisa 10 marcou o gol da vitória. O resultado foi de menos. Não é abituado a segnar, mas quando tem esse gol ao Juventus, que é andado contra o seu público napoletano, que colore é o gol? O gol é assurro, assurro para toda a gente de Napoli. Aquele foi o momento em que Diego Maradona ganhou o amor incondicional da cidade. Depois desse encontro, Maradona se transformou em um ídolo para os napolitanos. Um argentino que defendeu as cores da cidade italiana e que sempre se sentiu identificado com os ideais dos habitantes da capital da campanha. A verdade é que seu tempo no Napoli é histórico. Com a Gliazzurri, ele ganhou duas Série A, uma taça da Itália, uma Copa da UEFA e uma Supercopa. Ele é o símbolo da cidade e sua memória sempre estará presente. Maradona, com suas gambetas, com sua garra, com seus huevos, com seu coração, com seu origem humilde, que tem que ver com os orígenes também do Equipe de La Ribera, se ganhou o coração do hincha. Obrigado, irmão! Obrigado, irmão! Saia, bebe e bate o coração! Eu vi Maradona! Eu vi Maradona! Ei! Maradona!